Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo ao BG de casa em casa. Com a cabeça cheia de informações, problemas e decisões a serem tomadas, vivemos constantemente em estado de atenção. Isso é importante para lidarmos com as situações da vida, mas permanecer em alerta gera muita tensão, um nervosismo frequente e prejudicial. É sobre isso a nossa conversa no BG de hoje, que começa agora. Estar atento é primordial para que tenhamos um bom desempenho nas nossas tarefas cotidianas, mas quando a atenção é exagerada, ela pode gerar uma tensão prejudicial para a nossa saúde e para as nossas relações. É possível equilibrar a dose de preocupação? É isso que eu vou saber agora com as nossas entrevistadas de hoje, a psicóloga e especialista em recolocação de carreiras, Carol Correia, e a professora universitária e mestre em administração, Juliana Palazzo. Carol, então, para a gente começar. Como podemos diferenciar a atenção qualificada necessária na nossa vida da atenção exagerada? A gente sabe que a gente está com uma atenção exagerada quando isso começa a atrapalhar outras questões da nossa vida, seja uma preocupação relacionada ao trabalho, seja com a nossa vida pessoal. Eu não acredito numa separação, colocar em caixinhas várias partes da nossa vivência, das nossas questões. A vida vai acontecendo ao longo da semana, ao longo dos dias, ao longo dos meses. Então, quando começa a prejudicar isso, gerar certas crises de ansiedade, isso começa a afetar também, principalmente, não só a sua saúde mental, mas também a sua saúde física, é um sinal e um estado de alerta. E, Juliana, quais as consequências, as possíveis consequências, né, dessa atenção toda na nossa saúde e nas relações em geral? É muito prejudicial, porque, na verdade, a atenção, ela causa um desequilíbrio. E aí a falta de atenção, né, porque a gente percebe que quando você começa a esquecer pequenas atividades do dia a dia, tem algo errado aí, né, você está sob pressão. Então, a sua atenção fica, não fica tão concentrada na atividade que você está fazendo. Às vezes, você está dirigindo, está pensando em outras atividades, causa um acidente, porque você perde aquela concentração no ato da direção, né. Em casa, causa algumas situações também, às vezes, esquecer a chave. E, outro dia, eu esqueci a chave, eu vivo esquecendo a chave, na verdade, né. E aí, minha filha é mãe, tem cuidado com a sua atenção, né. A senhora está muito esquecida, mas é sob pressão, né. Na verdade, a gente vive em um ambiente que é muito cobrado. E essas relações são... e a gente não consegue, às vezes, ficar só em uma atividade. A mente começa a puxar várias, várias demandas. E isso faz com que a gente fique sob tensão, né. As mulheres, principalmente, né, nesses tempos de pandemia aí, de home office, tendo que dar conta de tudo ao mesmo tempo. Você falou aí que tem uma filha. Muitas vezes, tem que conciliar com as tarefas domésticas, com a casa, com todo o planejamento, né. Essa carga mental das mulheres, tão pouco falado hoje em dia, né, Juliana. São multitarefas, né. Nós temos multitarefas. Nós somos profissionais, esposas, mães. Então, nós temos que dar conta de todas essas atividades. E aí, nisso, é muita demanda. Porque cada situação demanda uma atenção em específico. Mas, em determinados momentos, você precisa fazer tudo ao mesmo tempo, né. Como ter o foco, que tanto é cobrado de nós, né. Foca, atenção focada, né, né. Pra alcançar metas dentro da empresa, né. Mas, ao mesmo tempo, pra ter o controle da sua vida. E nisso, eu falo que a nossa vida pessoal fica de lado, né. A atenção em si fica em segundo plano. Pra você dar conta de conseguir atender a todas as outras demandas. E aí, é que a atenção pode ser prejudicial à saúde, né. Carol, há um risco... Posso complementar? Eu ia te perguntar, né, justamente sobre isso. Há um risco da pessoa, pra se proteger do estresse, né. Seja homem ou mulher, se desligar muito. E aí, ficar desatenta demais? Sempre, né, quando a gente vai pros extremos, é o que é mais prejudicial. Seja, né, por uma tensão muito exacerbada ou pela falta dela. Bom, isso até complementando um pouco da fala da Juliana. A gente vive numa sociedade que ela está conectada 24 horas por dia. A gente tem celulares com internet. O tempo todo, a gente fica não só nas redes sociais, mas também as nossas próprias, né. Mas também da empresa, via mensagem de texto, enfim. Então, a gente está com acesso a todo momento. E o volume de informações que a gente recebe, isso também atrapalha e gera uma maior tensão. Considerando também esses vários dar conta que a gente tem ao longo do dia, ao longo da semana. E é interessante quando a Juliana fala desse ponto de a gente, às vezes, esquecer de nós mesmos nesse contexto. E eu falo, será que, primeiro, a gente precisa de dar conta de tudo? E será que não faz muito mais sentido, primeiro, né, a gente colocar a máscara de oxigênio na gente para depois conseguir ajudar as outras pessoas? E a mulher... Essa instrução é ótima, né, Carol? Mas, assim, nem sempre a gente faz. A maior parte das vezes a gente dá atenção para o trabalho, para a casa, para os filhos. E a máscara para nós mesmos, a gente deixa de lado. A gente fica em último lugar, né? E você, Carol, que trabalha também na recolocação profissional, né, de diferentes áreas, tem percebido uma mudança em relação a essa tendência multitarefas, que era muito valorizada até um tempo atrás, né? A gente colocava no currículo, né, sou uma pessoa multitarefas, consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Hoje é o contrário, né? As empresas e, né, quem contrata está buscando justamente alguém mais atento, mais focado ali, que faça bem uma coisa de cada vez. Acho que principalmente com a questão do pós-pandemia, que a gente começou a vivenciar, né, com a maior parte da população, né, dando já com a segunda vacinação em dia, a gente vem caminhando, ainda estamos num cenário pandêmico, mas caminhando para, quem sabe, né, a gente conseguir ter um pouco mais de flexibilidade. E pensando muito nessa aceleração que esse pós-pandemia vem trazendo, e uma preocupação em relação à saúde mental das pessoas pelas empresas também, isso sim vem refletindo nos processos de carreira, tanto pessoas que buscam uma transição, quanto pessoas que estão buscando também uma recolocação. e traz, isso revoca muito mais o ponto das pessoas estarem preparadas também, não só voltados para habilidades técnicas, mas principalmente voltado para habilidades comportamentais e habilidades extra, né? Eu falei um pouco do volume da questão da, do volume de informações, né? Uma das habilidades aí do trabalho do futuro é a gente conseguir gerenciar esse volume de informações. Tem um livro que chama Essencialismo, que traz muito ponto da gente aprender a falar nãos, para um volume grande que a gente tem, né, de atividades ali ao longo do dia, para a gente conseguir falar um sim com muito, muito mais afinco. E também, né, juntando esse, todo esses contextos, um outro filósofo que fala muito sobre a sociedade do cansaço, que, né, um livro que já tem algum tempo, mas reflete muito os nossos dias de hoje, é o do Byung-Chul Han, que eu aconselho, caso vocês não conheçam, que realmente buscam, que é muito interessante também o que ele fala, e justamente trazer essas questões aí, né, colocar algumas, enxergue algumas questões voltadas também do mercado de trabalho. Essa necessidade da gente dar o máximo, né, de si o tempo todo. E em tempos de pandemia, né, todos sabemos aí quantos profissionais de saúde foram e ainda estão sendo exigidos. Nós recebemos um depoimento do André Luiz, que é enfermeiro, e precisa saber dosar bem a atenção e a atenção. O assunto em pauta hoje são os profissionais que lidam com a tensão no ambiente de trabalho e precisam manter o foco na execução das atividades. Entre as diversas profissões que lidam com isso, destaca-se a enfermagem. Ela presta um cuidado contínuo, à beira-leito, uma assistência que não para, 24 horas. E além de trabalhar sob tensão, o enfermeiro precisa lidar com as diversas complexidades do cuidar. Entre elas, é avaliar esse paciente de forma multidimensional, porque ninguém é igual a ninguém. Então a gente precisa avaliar esse paciente de forma holística, inserido em um contexto biopsicossocial. Além disso, o enfermeiro, os profissionais de enfermagem, como o técnico e o auxiliar, eles lidam diretamente com cobranças dos seus superiores, cobranças institucionais. E além disso, ele precisa manter a garantia da qualidade da assistência em saúde. Então, a enfermagem é uma profissão, além de ser uma profissão, ela é considerada a ciência do cuidar, que precisa ser valorizada. Porque além de valorizar esse profissional, esse profissional precisa ser reconhecido pelas tarefas que ele executa no dia a dia. Além de trabalhar sob tensão, pelas diversas questões intrínsecas ao processo de cuidar, ainda falta a valorização desses profissionais. É isso aí, André. Talvez os profissionais dessa área, principalmente da enfermagem, nunca tenham sido tão valorizados e desafiados quanto nesses tempos de pandemia. E Juliana, é muito desafiante trabalhar assim, como o Luiz acabou de contar para a gente, atento às tarefas que precisam ser feitas e também lidando com muitas outras pressões, e no caso dele, com vidas, né? Sim, na verdade, esse é um fator que com a pandemia nós vivenciamos. Vários foram os casos de caos dentro do hospital, onde principalmente enfermeiros, técnicos de enfermagem também, eu tive muito convívio com alguns técnicos nesse período, e a pressão que eles passaram foi muito grande. O ambiente do hospital é lidar com a situação de pessoas que entravam com o vírus, eram isoladas da família, então lidar também com a pressão da família, querendo notícias, quando o paciente morria e não podia ser velado, dar a informação à família, isso tudo é uma tensão, além da tensão da atividade profissional que eles precisavam executar. E olha que era uma tensão dividida, que a gente chama, porque, na verdade, eles tinham que dar conta tanto do serviço em si, mas também de se proteger. Então, eles tinham que ter cuidado no manuseio para não serem contaminados. Então, esse é um exemplo do que nós vivenciamos agora nesses dois últimos anos, que, graças a Deus, a gente espera que realmente esteja acabando, mas que eles sofreram com um grau elevado, esses profissionais. Toda a nossa admiração e reconhecimento a profissionais de saúde, como o André. Gente, ainda tem muito para conversar, mas vamos fazer agora uma rápida pausa e, na volta, dicas de como usar a atenção de forma positiva. Tchau, tchau. EG de Casa em Casa está de volta e hoje conversando com a psicóloga Carol Corrêa e com a professora universitária e mestre em administração, Juliana Palazzo. Nosso tema é atenção versus tensão, como equilibrar as emoções. Juliana, como identificar os gatilhos que nos deixam mais tensos? Na verdade, você precisa ter uma atenção em você, perceber até que ponto que você está atenta ao seu dia a dia, desde o momento que você acorda. Às vezes, as pessoas começam a fazer exercícios automáticos e nem se dão conta de que fizeram aquilo. Eu cheguei a um trabalho, como que eu cheguei? Então, assim, não tive atenção naquela trajetória. Então, começar a perceber esses movimentos e aí identificar que é preciso parar, respirar e ter uma atenção em si mesma, para que tenha o equilíbrio, porque esses lapsos de atenção podem causar aí problemas, tanto de acidentes domésticos ou mesmo no trânsito, ou mesmo no trabalho, que tem que a gente ter vários acidentes, às vezes, no trabalho, que foram causados por pequenos atos de atenção. Então, é necessário que a pessoa perceba. E quando ela percebe que ela está muito tensa, quando ela começa a perceber isso, aliás, quando ela não percebe, é interessante ela ouvir, pensar no que as pessoas estão falando. Então, olha, você esqueceu a chave, olha, você não está conseguindo lembrar disso, ou, meu Deus, onde que eu coloquei determinado livro, eu estava com ele agora na mão, enfim. São algumas questões que você pode começar a perceber e as pessoas que estão do seu lado podem começar também a te falar. É possível usar a tensão a nosso favor? É possível sim, mas sempre estando atento em relação a isso. Se algo está chamando a sua atenção, sua ansiedade teve uma certa elevação, você está se sentindo estressado, comece a observar o que aconteceu. Será que teve algum ponto que está me fazendo sentir assim? Porque a questão da falta e a angústia, ela nos movimenta. Então, a falta sempre vai fazer com que a gente gere um movimento, seja uma falta de descanso, programar, sim, algumas pausas ali ao longo do dia, para que você esteja realmente com a atenção plena naquela atividade que você for fazer. Então, opa, será que não é um sinal para fazer com que você precise se organizar? A gente, às vezes, quanto mais atividades, menos a gente tende a buscar uma organização e parar, tirar tudo que está na nossa cabeça, às vezes colocar no papel. E isso faz com que a gente tenha um esvaziamento psíquico e, quem sabe, a gente consiga, liberando um pouco de energia e colocar essa energia no melhor lugar. Então, sim, é possível sim. Organizando, fazendo um planejamento de tudo que tem que ser feito. Inclusive, tem profissões e tem gente que fala que funciona melhor sob pressão. No jornalismo mesmo, essa adrenalina, às vezes, ajuda. Mas não dá para ser todo dia, né, Carol? Não, realmente, todos os dias, não. Ao longo dos nossos dias, as nossas semanas, sim, vai ter picos de que a gente vai ter mais trabalho. E é justamente nesses momentos, se a gente já percebe que vai ter uma semana mais atribulada, quem sabe já não programar no próximo final de semana, no próximo feriado, uma viagem que você também vai fazer outras atividades que você goste. Não quer dizer que você não goste de trabalhar, mas quem sabe de fazer essas pausas, esses descansos, curtir a sua família, curtir filhos, filhas, marido, esposa, fazer, ir num restaurante novo, pedir um delivery em casa, ter esses momentos de prazer que não só de trabalho, pode também ajudar muito nesse processo de atenção pleno. E Juliana, com tantas demandas, né, da vida contemporânea, dá para aprender a equilibrar em quais assuntos a gente deve depositar mais energia e quais não merecem tanta atenção? São escolhas, né, Patrícia? As pessoas precisam saber escolher. E o que eu falo de dica, vocês estavam falando de planejamento, né, eu aprendi a colocar, a fazer sempre no final de semana, reservar em uma hora, mais ou menos, para fazer um planejamento da minha semana. Então, é algo que eu preciso monitorar, eu preciso pensar quais são os projetos que eu vou desenvolver. Se eu estou com três, quatro projetos ao mesmo tempo, que tem fotos diferentes, então, planeje antes, né, antes da semana começar, para que esse nível de ansiedade seja controlado, para que você, assim, claro que vai ocorrer, né, e aí, como vocês colocaram, né, a atenção, a excitação, ela é interessante porque te põe para fazer, né, mesmo. Mas isso constantemente, como a Carol colocou, não é bom, estressa, o corpo fica tenso, e aí você começa a sentir no seu lado da saúde mesmo. Então, senta, planeja, de forma que você consiga monitorar. E preste atenção, qual é o momento dentro dessa semana que eu tenho para uma atividade física, para uma meditação, para conversar com a minha família, né, porque é importante esse convívio também com a família. Alguns estão no home office, então, tem que ter, né, o controle de qual é o momento que eu estou em família, qual é o momento que eu estou no trabalho, enfim. Faça um planejamento. Eu acredito que a administração do tempo vai auxiliar de forma que a atenção seja reduzida. Ou seja, planejando e pensando fora da caixa ao mesmo tempo. Ô gente, milhares de estudantes fizeram as provas do Enem nos últimos finais de semana. Como relaxar depois de tanta tensão? O professor Marcos conta pra gente. E agora, após provas, é muito importante que a gente acolha os nossos alunos em sala de aula, conversando com eles, trazendo situações, falando de vários outros processos, sem ser, literalmente, processos que envolvem a prova. É muito importante que o aluno agora faça atividades que vai alegrar o dia pra poder fazer alguma tarefa física, uma tarefa familiar, né? A gente tá junto em sala de aula pra gente conversar um pouco também, porque é muito importante essa interação entre professor e aluno. Faz muito bem, tanto pra nós, professores, quanto pros nossos alunos, que a gente tenha esse tipo de contato pra dar uma amplificada, pra dar uma intensificada muito mais em sentido de conforto do que em sentido de provas. Obrigada, Marcos, pelo depoimento aí e pelas dicas, né? Lembrando que muita gente também deixa pra estudar em cima da hora, né? Achando ali que essa adrenalina, né? E o estresse da véspera ajuda a gente a assimilar as informações, né? E a conseguir focar, em vez de ficar enrolando e procrastinando, né, gente? Sim, é verdade. Na verdade, assim, falando de escolas, né? Eu já estou há 23 anos na educação, então eu vejo isso muito. Os alunos deixam sempre... As bibliotecas ficavam lotadas, né? Antes da pandemia, no período de provas. Então, e aí gera uma tensão realmente, né? Pra esse momento. E agora, o estudante que está se preparando pra uma nova carreira, a tensão é ainda maior, né? Do que quem já está na universidade. Então, essa tensão, ela é ainda maior que tem a responsabilidade da escolha da carreira. O que será da minha vida se eu não passar? Vou fazer um cursinho? Vou entrar numa faculdade particular? Enfim, né? É a decisão da vida dele profissional. Então, tem uma tensão muito grande pra esse estudante. E esse que deixou pra última hora, talvez ainda esteja perdido um pouco na escolha, né? No que realmente ele quer pra vida dele. É uma responsabilidade que chega pra pessoas muito novas, né? Que às vezes não tem total certeza daquilo que ele quer realmente seguir. É isso aí. Quanto maior a expectativa, maior a pressão e maior a tensão. E pra encerrar a nossa conversa, eu queria saber das duas. Como retomar o equilíbrio depois de momentos de tensão exagerada, como a prova do Enem, ou tantos outros momentos da vida? Carol. As pessoas que passam por esse momento de estresse, muitas vezes elas estão precisando de um acolhimento, como o próprio depoimento falou. Então, ter esse olhar de uma forma empática pra quem tá justamente no que a Juliana falou, de uma escolha profissional que já gera uma tensão. A gente trabalhar pra desmistificar também essa questão que é uma escolha profissional e que ela vai ser o resto da vida. Cada vez mais as novas gerações vão passar por carreiras no plural. Então, pensando num estresse também de vestibular, quem é pai, quem é mãe, responsáveis por adolescentes que estão iniciando muitas vezes a vida adulta. Ter esse cuidado e esse olhar pra ajudar a tirar um pouco desse peso. E atividades realmente, às vezes, atividades mais físicas podem sim ajudar. Por que não fazer atividades ao ar livre? Com cuidado ainda, porque a gente ainda tá num contexto pandêmico. Mas rever pessoas queridas, estar com a família, estar com quem ama. Será que não tá precisando também de alguma ajuda, alguma ajuda profissional? Que pode ser que traga, não só puxando sardinha pro lado da psicologia, mas ter esse espaço também de fala, enfim, de ter se sentir acolhido e sentir dar escuta também. E dá um tempinho das telas, né, Juliana? Isso, eu concordo com a Carol. O adolescente, ele precisa sair um pouco das telas, como você colocou, porque eles ficam... Agora, na verdade, eles também ficaram estudando, né, home office, na verdade. Eles estudaram em casa, estudo remoto, que nós chamamos. E aí, gerou, sim, na hora que fala assim, vamos voltar pro presencial, vamos fazer prova presencial, vamos fazer prova do Enem, gera um nível de ansiedade que você nem fala assim, qual é o nível de resiliência desses jovens, né? Que também é um assunto que dá pra gente conversar em um programa também, porque o nível de resiliência hoje dos jovens está um pouco abalado, né? Com tudo isso que passamos, né? Nesses dois últimos anos, enfim. E aí, precisa mesmo de ter uma relação, fora um pouco do que a Carol colocou, porque ela colocou temas importantíssimos, né? Atividade física, fazer uma atividade que gosta, mas também a relação com as outras pessoas. Isso ficou prejudicado com a pandemia, com o isolamento social. Então, estar presente, ter momentos específicos, sempre com muito cuidado, com máscara e tudo que ainda estamos na pandemia, mas essa relação com os amigos, né? Ela é importante. Faz falta. Muito obrigada, Carol e Juliana, pela entrevista, pela presença e pela atenção aqui com a gente. Foi muito bom. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer, Carol, de ter te conhecido. Também agradeço muito aí, Patrícia e Juliana. Foi muito bom dividir essa conversa aqui com vocês. Maravilha. Obrigada também a você de casa pela atenção e sem tensão, hein? Amanhã tem mais, beijê. Um beijo e até lá. Tchau. Tchau.